Não poderia deixar de falhar. Entre em contato com a nossa equipe através do Instagram. Convido todos vocês a vim degustar do nosso almoço. Ai, meu Deus do céu. Que são as peças No Gênero. No Gênero. Ai, não é que é que é? Ai, no Gênero. Não precisa, boa tarde, tudo bem, tudo bom. Vai, não, vai ficar, não, vai ficar, não, vai, traz o café aqui. Que são as peças No Danger. Eu não consigo ir falar, gente. Lely, inclusive a Cássia vai explicar um pouco. Não, não tem um pouco. Vamos falar das peças. Simpático, hein, essa alegria toda. Falando de moda na Louvre e... Nossa, dei uma! Nossa! Vamos falar das peças que servem. Para de olhar com essa cara! Gente, o meu cara tá olhando! Lelinha, inclusive eu vou chamar a Cássia pra explicar um pouco desse produto, que é a Pedra Espanha. Gente, dá pra ficar aqui até amanhã? Espera aí!